Vem, sinta aqui, vem amor, vamos ver o sol nascer Esse momento é bonito e leve, não se pode perder O vento passa aqui, a brisa ali, talvez ele se encontre no mar A terra anota e sussurra que lindo é o mundo a girar Vem, sinta aqui, vem amor, porque o sol já vai descer O momento é bonito e breve, não se pode perder O beija-flor aqui, o lírio ali, talvez ele se encontre no mar Vem, vem aqui porque a vida é pra gozar A sorrir, sinto a vida pulsando e sempre em cada momento Nunca se sabe o que vai acontecer, mas não se esqueça de viver É o mistério que diz essa canção O samba apaixonado que vem do coração Vem, vem aqui, vem amor, tá na hora de valer Todo momento é bonito e leve, não se pode perder Essa canção aqui, o piano ali, tem música gostosa no ar Vem, vem aqui porque a vida é pra samba Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.